Fala Carlão, continua aqui no Congresso Brasileiro do Quadimília, Avaré 2018, isso aqui é um espetáculo coalhado da turma da prateleira de cima do agronegócio brasileiro, aqui do meu lado o Aguinaldo Agostinho, que é um craque do martelo. Aguinaldo, você tá bom, cara? Olha, fala Carlão, né? Que coisa boa. Eu tô bem feliz de te ver de longuíssima data, né? Saber que nós estamos aqui nesse evento tão sensacional. Rapaz, que evento? Eu tava falando ali com o Cicinho, gente do céu, a gente acha que conhece tudo, e na verdade, sabe o que é legal na vida? É que todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Esse evento, pra mim, foi um espetáculo. Fiquei aqui duas horas, foi um espetáculo. O que é isso? Me conta, você que participa mais. Olha, o que a gente vê nesse evento é toda a cadeia do cavalo no Brasil, aqui no caso do Quarto de Milha, porque é muito rica, que gera muito emprego, que traz o prestador de serviço, o fabricante de produtos. E por isso que quando teve aquele evento em Brasília, que queriam acabar com a vaquejada, foi aquela mobilização monstruosa, porque as pessoas percebem o tanto de emprego que gera. Falar de um cavalo que ganhou, um sujeito que foi campeão, um cavalo que vendemos é uma coisa, um detalhe. Mas aquele cara que faz a cela, aquele cara que faz produto, aquele cara que produz feno, aquele cara que produz, a indústria que produz ração, que produz remédio, isso gera emprego demais no Brasil, é uma fatia muito importante. E o cavalo, Quarto de Milha, tem 18 modalidades. São 18 cavalos dentro de um só, então é muito bonito. Ó, rapaz, deixa eu te atualizar. São 19 segundos... Olha, são 22 segundos, o meu amigo Abidalinha, viu? Porque além das 19, que tá aqui, ele me falou que ainda tem corrida, que não tá aqui, vaquejada, que não tá aqui, e o laço comprido, que não tá aqui. Exatamente. A gente fica falando das questões, né? Então a gente se foca no evento. Mas o laço comprido é fortíssimo no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, fortíssimo esteio, onde eu faço leilão lá também uma vez por ano. E a vaquejada, eu faço 18 leilões no ano. Então eu tenho um carinho extraordinário. E a corrida é um nicho perfeito, maravilhoso, tá na mão do Nilson Genovese, meu amigo, e que faz todos os leilões de corrida, mas realmente a gente às vezes não lembra de citar, perdoe. Deixa eu te falar. Escuta, quantos leilões você tá fazendo por ano? Eu não apresentei o Aguinaldo, todo mundo que você já vira pela voz, pelo jeito que ele fala que ele é um grande leiloeiro. Quantos leilões por ano? De cavalo, 130. Que isso? 130 leilões? Hoje é o meu maior mercado, hoje é um grande mercado, tem animais excepcionais e grandes criadores, e eu faço 130 leilões de cavalos por ano, graças a Deus, eu acho que sou quem mais vende cavalo no Brasil. Maravilha, parabéns, viu, querido? É eu que fico satisfeito de estar aqui com o Carlão. Não esquece do Fala Carlão, hein? De jeito nenhum, Fala Carlão. É isso aí, eu falei aqui com o Aguinaldo Agostinho, grande leiloeiro, o homem que mais vende cavalo no Brasil, obrigado, viu? Valeu, um abraço a vocês. É isso aí, se falar Carlão, vai ficando por aqui.